Olá, seja bem-vindo ao Espaço Unisanta. Esse é o programa universitário da Santa Cecília TV. Se você quer saber quem garantiu uma vaga na final dos Jogos da Unisanta, fique com a gente. Ontem no ginásio poliesportivo aqui da Unisanta já deu para sentir o clima de final. As torcidas estavam presentes e as equipes corresponderam à agitação. O primeiro jogo do poliesportivo foi de basquete, valendo a final. Fefesp enfrentou a Engenharia PoliUSP, a torcida de cara pintada, com bandeira e muita animação. Mas Fefesp chegou já marcando e PoliUSP revidou. Na equipe da Fefesp, o camisa 23 era o único que balançava as redes, que além de render pontos, defendeu o território da equipe. O jogo entrou no segundo tempo com o placar de 26 a 7 para os visitantes. Mas a Fefesp não estacionou, aumentou a velocidade e a intensidade e marcou sem parar. Cuspe a passos lentos marcava. O placar encerrou 44 a 17. Apesar da vitória da Fefesp, a Engenharia chegou longe. A gente começou a jogar basquete ano passado, ninguém nunca jogou basquete. A gente gosta muito do esporte, tem aqui, a gente falou, vamos competir. Ano passado a gente perdeu na primeira e esse ano a gente ganhou três. Acho que foi uma boa melhora. Para a Fefesp, o foco agora é só vencer. O time da FPG é um time bem forte, que a gente já conhece. A gente praticamente todo ano enfrenta o time deles. A gente vem com um retrospecto bom, a gente nunca perdeu para a equipe deles, só que esse ano a gente sabe que a partida é um pouco mais complicada. Mas a gente está confiante, está preparado e vamos para cima dos caras. As bolas saem das mãos e vão para os pés. A segunda partida da noite no poliesportivo foi de futsal. Direito Unisantos contra Medicina Uniluz pelas quartas de final. E os meninos das duas equipes entraram com muita disposição e foco. O primeiro tempo não rendeu gol para ninguém. No segundo tempo a pressão estava no ar, mas a briga era de titãs. À medida que se atacavam, se defendiam. O jogo parecia uma partida de xadrez. Demorada, mas um checkmate saiu. Foi o camisa 8 do direito. E sem goleiro para defender, o 10 goleou e decretou a vitória para o curso. O placar final, 2 a 0. Foi um jogo muito estudado, porque a gente sabia que o time deles é muito bem treinado. E decidiu no detalhe. A gente esperou até o momento certo. Foi quando abriu uma brecha e a gente aproveitou. Mas é isso, a partida truncada e uma quarta de final decidida sempre no final. Ainda no futsal, dois times da casa se enfrentam. Direito contra a administração pelas quartas de final. O jogo mal começou e por baixo das pernas do goleiro, o camisa 99 de administração marcou. Não era para menos, já que ele joga no Santos Futebol Clube na categoria sub-20. Não satisfeito, marcou o segundo. Depois, foi a vez do 14, que marcou o terceiro para a equipe. Segundo o tempo, o direito estava sem recurso. E os meninos de administração fizeram a lição de casa e administravam a vitória em campo. Em pênalti, o direito marcou o primeiro gol. O camisa 11 ampliou. Mas não foi suficiente. A vitória foi para a administração, que ganhou por 6 a 2. Nossa equipe entrou muito focada, muito dedicada, sabendo o time que a gente ia pegar e sabendo o que a gente tinha que fazer. Então, entramos juntos, unidos e o resultado está aí de muito treinamento. O quarto jogo da noite foi basquete masculino e educação física de Praia Grande contra Medicina Uniluz. O placar abriu com o camisa 15 de Praia Grande. Os futuros médicos não quiseram deixar para menos. Mas os futuros educadores físicos fizeram a lição de casa e deram um baile na medicina. Segundo o tempo, o Praia Grande ainda marcava forte. Mas Medicina também teve momentos de glória. Mas a vitória ficou para a educação física, que ganhou por 44 a 9. Agora contra a Fefesp, na final, é um time bem junto também. Vai ser complicado marcar ali em cima. Se Deus quiser, sair com o caneco. Quem estava no ginásio Laerte, Gonçalves, se sentiu dentro do Mineirinho, com as finais do vôlei masculino e feminino. Vamos conferir. No Laerte foi dia de decisão. Dali, sairiam os campeões do vôlei feminino e masculino dos Jogos da Unisanta. A primeira disputa foi das mulheres. Medicina Unimes contra Medicina Uniluz. No começo do jogo, após três pontos consecutivos da Uniluz, o técnico da Unimes pediu tempo para organizar a tática de jogo e conseguiu diminuir a diferença no placar. As duas equipes participam de campeonatos constantemente. Mesmo assim, demonstraram um certo nervosismo, que ficava evidente nos saques na rede e recepções mal feitas. No primeiro set, as estudantes da Uniluz entraram de cabeça no jogo e o pessoal da Unimes engoliu a pressão. Isso estava claro no comportamento dos técnicos. Com uma bela vantagem no placar, dez pontos na frente, as atletas da Lusíadas estavam com bastante tempo para errar. Mas elas acabaram logo, 25 a 15, para as futuras médicas da Uniluz. No intervalo, a torcida da Unimes incentivou o time com seus quase 150 integrantes. A agitação ajudou. A Unimes começou o segundo set demonstrando mais interesse em levar o ouro. Mas as adversárias não deixaram barato. Este set, sim, mostrou que era uma final de campeonato. O placar mostrava 12 a 11 para a Unimes. As atletas estavam 100% focadas. Ninguém queria que a bola caísse no próprio lado da quadra. Tudo isso resultou em um rali duradouro. Muita técnica e malícia de jogo estavam com as atletas. Porém, só isso não era o bastante. Nem todas as jogadas eram previsíveis. As equipes se surpreenderam o tempo todo. Após boas jogadas, quem estava com a vantagem era a Unimes. 23 a 20 para elas. As adversárias perceberam e empataram. 23 a 23. Com a ajuda da torcida e da paciência, o segundo set ficou com a Unimes. 25 a 23. Era hora do tie-break, que acaba com 15 pontos. Com o embalo de ter ganhado o segundo set, a medicina Unimes começou jogando melhor. Até que a Carol, da Uniluz, colocou a equipe de volta no jogo com dois pontos seguidos. Alguns erros depois, o placar mostrou 14 a 14. Quem fez o primeiro dos dois pontos de diferença necessários foi a 13 da Uniluz. E o segundo foi a 14. Vitória da Uniluz, que leva o ouro do vôlei feminino para casa. Desde o momento que a gente entrou em quadra, a gente já sabia que a gente ia ser campeã. A gente se preparou muito para isso, todo mundo dentro de quadra. A gente, mano, tem muita união, companheirismo. A gente sabia que esse título ia ser nosso. A segunda final da noite ia nos dizer qual é o melhor time de vôlei masculino universitário da região. A atual campeã FFESP contra a vice-medicina Unimes. A disputa começou com um bom teaser da equipe da casa, que estava bem entrosada. Logo vieram os levantamentos precisos da equipe adversária e, é claro, as bolas no chão. Em pouco tempo, os futuros médicos da Unimes abriram uma grande vantagem. Bloqueio. Os atletas da medicina subiam o braço no lugar certo para impedir os ataques da FFESP de tocarem no chão. Primeiro sete, 25 a 15 para os visitantes. O começo do segundo sete foi mais disputado. Ponto a ponto, a Unimes tomava distância. No meio dele, a FFESP teve uma melhor distribuição de bola e se aproveitou dos adversários. O ataque que mais rodou foi o do Edson Porto, que trazia a equipe de volta para a disputa o tempo todo. Do outro lado, a Medicina tinha o Altamiro e o Maicon. Depois de se encontrar e a FFESP se perder, a vice do ano passado conquistou o ouro. 25 a 18 e 2 setes a 0 para a Medicina Unimes. O que foi feito hoje é reflexo de todo o nosso esforço. É aquela velha analogia de que as pessoas só vêm à ponta do iceberg, mas não vêm as horas que foram dispostas. A família que foi deixada de lado, namorada, estudo. Tempo que podia estar saindo para treinar, para justamente chegar aqui e conseguir essa alegria que é conseguir ser campeão. Ainda mais depois de perder ano passado. Então, sentimento de dever cumprido, de revanche. Tudo satisfeito. No centro de treinamento, as torcidas sempre marcam presença. E ontem não foi diferente. Além das arquibancadas, tinha gente lotando a calçada. Os jogos de futebol society masculino estão na fase semifinal. O primeiro jogo da noite foi Engenharia Unisanta contra Educação Fisical na Herpe. A partida foi muito disputada, já que a faculdade do Guarujá é tricampeã na modalidade. A torcida dos engenheiros estava vibrante, mas quem fez o primeiro gol foi o camisa 4 da Una Herpe. O jogo se manteve acirrado até o primeiro gol da Engenharia, que o camisa 21 marcou. No segundo tempo, a Una Herpe fez dois gols seguidos. Os dois times tomaram cartão amarelo, mas a Engenharia acabou empatando o jogo em 3 a 3. A partida foi para os pênaltis e quem ganhou foi a equipe da Unisanta, por 2 a 1. Nós lutamos bastante durante a partida e conseguimos alcançar o resultado, essa final é inédita. O segundo jogo das semifinais foi entre Direito, Una Herpe e Fefesp. O primeiro tempo teve muitos ataques ao gol por parte das duas equipes e ambas fizeram gol. O primeiro veio da Fefesp, mas logo seguido pelo Direito. O primeiro tempo terminou 2 a 1 para a Fefesp. Já o segundo tempo ficou mais acirrado e a faculdade de Direito emplatou o Pacar com o camisa 8. Mas não durou muito tempo, pois a Fefesp fez mais um. Quem ganhou foi a Faculdade de Educação Física da Unisanta, por 4 a 2. Os jogos finais serão entre as maiores rivais da universidade, Fefesp e Engenharia. Gostaram dos resultados? Então aproveitem e compartilhem nossos vídeos no Facebook e no YouTube. Ah, a partir de amanhã o Espaço Unisanta volta ao horário normal com programas inéditos a 1 e 5 da tarde. Na Santa Cecília TV, você já sabe, né? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus